As caibras surgem sorrateiramente, seja durante o sono ou depois daquela caminhada matinal. Uma dor que pode durar apenas alguns segundos ou longos minutos, mas você realmente sabe o que provoca essa dor súbita e como se comportar quando ela aparece. A caibra, na medicina tradicional, nada mais é do que uma contração muscular violenta e involuntária. Médicos e especialistas ainda tentam entender o motivo desse movimento do músculo, mas uma coisa é certa, quem exagera no tempo ou na intensidade dos exercícios físicos sem estar devidamente preparado, sofrem com o cansaço corporal, a fadiga dos músculos e, consequentemente, as caibras. Mas, para aqueles que sofrem com caibras constantes mesmo em repouso, a medicina alerta, falta de vitaminas, sais minerais e sódio, além da escassez de oxigênio na circulação sanguínea, podem ser os agentes determinantes para estas dores. Cristina Cairo, psicóloga especialista em medicina chinesa e filosofia oriental, no entanto, ressalta em seu livro que as caibras estão associadas a sentimentos presentes em nossa mente. Se você sofre com insegurança ou submissão, é possível que já tenha achado causador de suas dores. Significam tensões e medo de soltar-se e traduzem uma necessidade de querer manter os próprios direitos, nem que seja através de atritos. Se você tem caibras, fique atento, pois provavelmente alguém que tem certa autoridade ou domínio sobre você está tentando controlar a sua vida ou seus negócios. Daí é que acontece essa contração muscular, o que mostra o quanto você está tenso e na defensiva. Mesmo que você não perceba conscientemente esta situação, procure resolver o que emocionalmente está pendente, seja com quem for, e pare de sentir-se indefeso ou controlado pelas outras pessoas. As caibras são uma insegurança em progredir mais, por pensar que não conseguirá usar sua experiência para isso. A tensão e o medo de prosseguir é que travam você realmente. Para que tanta desconfiança com relação às pessoas? Solte-se para conhecer outros caminhos, pois para tudo existe uma solução que pode agradar a todos. Você não está enxergando porque não quer. Abandone-se seu medo de mudanças ou de renúncias. Relaxe sua mente e seu corpo também estará solto. OBS, as caibras acontecem quando não estamos pensando no problema. É quando a mente consciente já mandou o recado para o subconsciente e passou a pensar em outras coisas. Portanto, fique atento ao que está sentindo e absorvendo do mundo ao seu redor. Não deixe de tratar-se de acordo com a ciência da medicina tradicional, mas fique atento a agentes causadores alternativos que, se mudados, podem lhe render grande saúde e bem-estar.